Bem-vindos de volta a Ni no Kuni! Nesse vídeo, no jogo, estamos saindo de Dindondel pela primeira vez já faz algum tempo e eu vou falar sobre o filme Ponyo, uma amizade que veio do mar, o título em português, quer dizer, na versão brasileira e o título original em japonês poderia ser melhor traduzido como Ponyo no Penhasco e o título em inglês é simplesmente Ponyo. O filme foi dirigido pelo Hayao Miyazaki e lançado em 2008, no Brasil apenas em 2010. Aqui no Brasil não teve uma repercussão muito grande e saiu em poucas salas de cinema. Eu até na época tinha pensado em ir para o cinema assistir, mas era tão meio longe de onde eu estava trabalhando que o horário ruim também acabei não aproveitando essa oportunidade. O filme sequer concorreu a Oscar de melhor animação. Esse aqui é o filme mais recente do Miyazaki que eu assisti, aliás, assisti no dia anterior ao que eu estou gravando Vamos lá! O Ponyo está disponível no Netflix para quem assina esse serviço e foi por meio desse serviço que eu assisti o Ponyo. Porque eu não tenho DVD, nem nada. Então, vamos lá! Em vários aspectos, é um filme bem parecido com o Meu Amigo Totoro, do qual eu falei no vídeo anterior. E aqui chegamos na próxima parte do jogo, The Golden Groove. Ok, que é uma área bem longa até, tanto que eu não vou encerrar esse vídeo em um save point como eu costumo fazer. Então, vamos ver, acho que vai ter uma cena com fala agora. The Golden Grove, Floresta da Abundância. Não, não vai ter. Aqui estamos, Golden Grove, Bosque de Ouro, Jippers Creepers. Olha para esses cogumelos gigantes. É, parece que é tudo meio, tudo gigante nessa Floresta da Abundância. Cheio de fadas. Hum, então vamos procurar por fadas. Lembrando, se não me engano, esse drip aí é uma fada. Então, por isso que ele está todo animado para encontrar mais fadas. E eles estão falando também do nosso próximo destino, que é Alma Mon. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo falando. É, chega em Alma Mon. Ok, de volta ao Pônio. É, em vários aspectos é um filme bem parecido com o Meu Amigo Totoro do que eu falei no vídeo anterior. Eu já tinha falado isso, retomei o gancho. É um filme bem infantil, bem leve, um pouco delirante também. É, uma diferença notável é que o filme é bem mais complexo do que o Totoro. Não é tão fácil assim você acompanhar o enredo, que é mais complicado e mais sofisticado do que o Totoro. É, o enredo é mais interessante do que o outro filme que eu mencionei. E as personagens também são, mas nem tanto assim. Em termos de enredo de personagens fica atrás de outros filmes do Miyazaki e filmes do Estúdio Ghibli, mais amplamente. Ah, bom, vamos a uma breve sinopse do filme. Que não é tão breve, eu vou ter bastante tempo, esse vídeo vai ter 29 minutos. E aproveitando que eu tô com o filme bem fresco... CO! Ah, gato saiu do meu colo, desculpem. É, aproveitando que eu tô com o filme bem fresco na cabeça, eu pude desenvolver melhor a sinopse. Ok. É... O filme começa totalmente sem falas e prossegue assim por uns 5 minutos, até mais do que isso. Estamos no fundo do mar, vemos um homem com um estranho senso de moda e que parece um feiticeiro maluco. E uma espécie de aquário, vários peixinhos com rostos. E, em destaque, um peixe um pouquinho maior. Enquanto o feiticeiro maluco estava ocupado, esse peixe maior busca fugir do submarino que é o lar desse feiticeiro maluco e consegue fugir de lá. Esse peixe vai até a superfície, acaba sendo pego por um navio que estava recolhendo lixo do fundo do mar. E aqui temos novamente o tema do meio ambiente, que aparece com maior ou menor destaque na maioria dos filmes do Miyazaki. Não aparece no Totoro, por exemplo. Confesso que não sei se os mares do Japão são tão poluídos assim quanto aparece no filme. Cheio de lixo que vai desde garrafa até móveis e até eletrodomésticos inteiros. Pode até ter dessas, mas pelo menos não tem esgoto ou mancha de petróleo. Enfim, esse peixe é pego pelo coletor de lixo e entra em uma garrafa. Um garotinho de 5 anos chamado Sosuke acaba encontrando essa garrafa e tira o peixe da garrafa, destruindo-a com uma pedrada. Ok. Aqui podemos subir nos cogumelos para ir para outros lugares. Maravilha. Ok. E aqui vemos que o peixe é um pouquinho diferente. O que era óbvio, já que ele tinha meio que um rosto. Mas o que vemos é que o peixe lambe o sangue do Sosuke, já que ele tinha se machucado quebrando a garrafa. Sosuke coloca o peixe que ele passa a chamar de pônio e um balde e entra no carro a sua mãe, Lisa, esperando para levar para a escola. Uma coisa que eu não entendi bem é porque ele chama a mãe de Lisa, ao invés de mãe ou mamãe. Mas pelo que eu andei pesquisando, sim, na Wikipedia mesmo, ela é a mãe dele. Mas enfim, não fica claro de onde ela é, mas não deve ser japonesa pelo nome e pela aparência. No caminho, Lisa e Sosuke vão comendo sanduíches a título de café da manhã, sei lá. O que é isso? O que é isso? Ele oferece pão e o peixe diz... Não, não quero. Ele oferece um pedaço de presunto, mas o peixe resolve pegar o presunto inteiro do sanduíche. Eles chegam na escola de Sosuke e no trabalho de Lisa, que é em um asilo de velhinhos próximo da escola dele. Na escola não é permitido levar coisas, então Sosuke tem que esconder pônio, que ainda está no balde. Eles passam a se comunicar e ela própria começa a se chamar de pônio e chamar ele de Sosuke. Outra coisa estranha, né? Um peixe que fala. Porém, o pai dela, que é o feiticeiro maluco, que eu tinha mencionado antes, estava atrás de pônio. E comandando as águas com seus feitiços, ele toma a sua filha de volta de Sosuke. De volta pra casa, ficamos sabendo que o pai de Sosuke, Koichi, estava servindo em um navio japonês, o Koganei Maru. Lisa estava preparando um jantar pra ele, mas tem a má notícia de que ele não irá pra casa. Ele vai ter que ficar servindo no navio mais um tempo. Hum, um robô. É, melhor deixarmos ele pra ele, até porque ele pode nos atacar, sei lá. Certo, conseguimos um equipamento. Eu acho que isso aqui é equipamento. Que não podemos equipar no nosso principal familiar. Mas podemos equipar no Lemau. Ok. Certo, de volta ao pônio. A Lisa fica super triste que o Koichi não vai voltar pra casa nessa noite. E fica de fossa. Ela deita no chão do quarto e fica toda pensativa. O pai de Sosuke tenta se comunicar com eles através de código Morse. E essa é uma cena bem engraçada com o Koichi tentando se desculpar com a esposa. E ela o chamando de idiota várias vezes através do código Morse. Enquanto isso, o feiticeiro maluco cuida da sua filha, que ele chama de Bruinilde. Que é uma das valquírias da mitologia nórdica. Mas, a mitologia nórdica, acho que mais especificamente no Anel dos Nibelungos do Wagner. Mas, o peixe insiste em ser chamado de pônio. E diz que ama Sosuke. Começa a se desenvolver braços e pernas em pônio. E o pai dela tenta fazê-la reverter. Pra isso, precisa beber de um elixir pra aumentar o poder dele. Após isso, consegue fazer com que ela reverta. Volte a ficar um peixe. As irmãs de pônio atiram da bolha onde ela estava presa. E pônio retoma os seus braços e pernas e se põe a fugir. Na fuga, ela acaba bebendo o elixir do pai e ganha poderes que se mostram perigosos mais pra frente. A mistura da água com o elixir liberta uma poderosa magia que vai colocar o mundo em risco. Pônio foge do submarino de Fujimoto, que é o nome do feiticeiro maluco. Na superfície, começa uma fortíssima chuva com ondas gigantes. Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! É... Eles... Eles veem a pônio na estrada depois que chegam perto de casa. E a Lisa vai ajudá-la, mas pônio a ignora totalmente e dá um abraço bem forte em Sosuke. É... Lisa acolhe a estranha garota que Sosuke identificou corretamente como pônio. Mesmo que agora em uma forma humana bem diferente de quando era peixe. É... Bacana essa... Essa cena. A pônio fica... Olhando pro Sosuke por um tempo assim, ele meio espantado. Até que de repente ele fala... Pônio? É bem emocionante até essa cena. A Lisa serve chá pra pônio e também um jantar, que é macarrão instantâneo, como temos aqui no Brasil. Mas servido em uma tigela grande. É... Mais tarde, Lisa vê um pedido de socorro do asilo e vai ajudá-los, deixando Sosuke e pônio em casa. No dia seguinte, vem que as águas quase chegaram na casa e que está... A casa que sai em um ponto bem alto. Então vocês podem ver que a chuva foi braba. É... Eles ficam preocupados com Lisa e vão atrás dela. E aqui a pônio mostra os seus poderes. Fazendo o barquinho de brinquedo do Sosuke, que ele fica carregando o filme inteiro. É... Faz esse barquinho de brinquedo crescer. Pra que os dois caibam nele e possam velejar por aí em busca de Lisa. A bordo do barco, eles vão atrás de Lisa. E... Descobrimos que Lisa estava junto com as velhinhas do asilo em uma bolha debaixo do mar. É... Bolha formada pelo Fujimoto, o feiticeiro maluco, lembrando. Que viu a gravidade da situação. Viu que... É... O elixir tinha se juntado com a água. Que a pônio estava com esse poder aí. E que ele precisava fazer alguma coisa. Lá na bolha, as velhinhas parecem curadas de seus males. E podem não apenas andar. Elas sempre ficavam de cadeiras de rodas. Mas também correr. Hehe. Nessa bolha, também estava a mãe de pônio. A Grama Mari. Que já tinha aparecido antes, salvando o pai de Sosuke. Aí... As duas mães tem uma conversa. A... Lisa e a Grama Mari. Lá, eles ficam esperando por Sosuke. Que é o único que pode salvar o mundo da destruição. Assim ficamos sabendo. É... A bordo do... A bordo do navio, eles vão atrás de Lisa. É... Ok. Desculpem. Esse aqui eu já li. Enquanto buscavam Lisa, pônio fica sonolenta. Sosuke conduz pônio como pode. Até que ela adormece de vez. E passa a regredir, voltando a forma de peixe. Eles caem no mar e chegam até uma parte do asilo que não estava inundada. Onde encontram a velhinha mais ranheta. A Toki. Que se recusou a ir junto com o Fujimoto. Ele aparece e leva Sosuke e pônio para a bolha. Grama Mari conta a Sosuke que a única coisa que pode salvar o mundo. É fazendo com que pônio perca os seus poderes. E apenas o verdadeiro amor pode fazer isso. Ela pergunta se ele aceita a pônio como ela é. Como um peixe. E Sosuke diz que sim. Quer dizer, não é que aceita como ela é. Como um peixe. E sim como... Uma garota que era um peixe originalmente. Ela pergunta se ele sabia que... Ela era um peixe e tudo mais. Ele diz que sim. É... Enfim. Com isso, o mundo reverte a inundação. É... O mundo reverte a inundação. E todo mundo vive feliz para sempre. Ok. É bem... É bem inocente por até esse... Romancezinho do... Dos dois. Enfim. Ah... Bom. Como vocês podem ver. É... Do que o do Totoro. E tem o... O amor como... É... Foco principal da história. Talvez até mais do que... De outros filmes do... Do Estúdio Ghibli. Como o Castelo Animado. E o Vidas ao Veio. E apesar de ser um amor entre... Duas crianças de 5 anos. É bem bacana. É uma coisa bem pura. Como eu tinha mencionado. Mencionado. É... É... Dos personagens... Destaco a mãe da Lisa. Uma personagem bem forte e decidida. Como costumam ser as personagens femininas de Miyazaki. O filme é... Cheio de momentos fofos. Como... A Ponyo toda alegre. Depois que reencontra o Sasuke. Sasuke... Correndo pela casa da Lisa. E dando de cara com uma porta de vidro. É... Quando eles acordam no dia seguinte. Ela tava sobre ele no braço do sofá. É... É... Olhando pra ele. E quando... O Sasuke acorda. Levanta. E os dois batem a cabeça. É bem... É legalzinho essa... Essa cena. E... Uma coisa... Interessante desse filme. É que... É... O elemento... Principal do filme. Que é o mar. É... É... É totalmente diferente dos outros filmes do Miyazaki. Que o elemento principal costuma ser... É... O ar. Como... O vidas ao vento. Porco rosso. Náusica. E... Ou... Se não... É... O ar. Florestas. Como o... Mononokihime. E... Aqui é... É o mar. Você vê... Água por todo lado. O filme inteiro. É... Até porque eles... É... Que eles vivem... À beira do mar. Além da... De uma das... De uma das pessoas principais... Principais... Vir do mar. Ah... Outro personagem que eu achei... Bacana. Não por ser bem desenvolvida. Mas... Por ser... Muito bonita. É... A Pony... A Gramamari. Que tem... Toda uma cara... E um jeito de... E até uma... Fala de deusa. Ah... Na versão... Em inglês... Quem faz a voz da... A Gramamari... É a... Cate Blanchett. O... Esse elenco... Tem bastante gente conhecida... Quer dizer... O único que eu lembro... Que eu... Dei uma olhada na Wikipedia... O único que eu lembro agora... Que... Participou também... É o Liam Neeson... Que faz a voz do... Fujimoto. Deve ter outros... Caras mais... Famosos... De Hollywood... No... No filme... Mas agora eu não lembro. Ah... Outras coisas pra falar... Ah... Tem... Tem uma parte... Até educativa no filme... Porque... Tem vários termos... Mais técnicos... No... No filme... Que coisas que a gente aprende... Nas aulas de Geografia... Não... Se dá muito a conta... Porque... Não leva muito a... Não fixa muito bem... Esses conceitos... Que... Quando o mundo é inundado... Começam a aparecer peixes... Do período pré-histórico... Os... Os peixes bem... Diferentes... Assim... E... Engraçado que a Pony vai... Dando nome... A eles... Oh... Esse aí é o... Aquele outro é o... Eu não lembro os nomes que eles vão falando... E... Também... Tem várias citações sobre... É... Períodos geológicos antigos... Período... Devoniano... Cambraniano... Etc... Eu... Não entendo nada disso... Nunca fui bom de Geografia... Nunca me interessei... Por essa parte de Geofísica... Mas... Isso aí é bacana... Você tá tendo... Ah... Aulas disso... Você assiste... E você meio... Acho que você fixa melhor esses conceitos... E... Fica até a dica... Se você tá... Se é professor de Geografia... Você passa esse filme aí... Ah... Quando você... Depois que você... Estiver passando essa... Parte... Bom... Eu precisei fazer um corte aqui... Por... Vários motivos... É... Agora vamos retomar... Ah... Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre o... É... Sobre o... Filme... Porque... E... É incrível... Porque... Eu fiz um texto de... Três... É... Duas páginas e... Um terço... Enfim... É... Que é um texto bem grande... Eu... Geralmente eu faço... Uma página e um terço... Pra... De roteiro... Do... Dos outros... Vídeos... E esse aqui... Foi bem mais longo... Até porque... É... Tá mais fresco o filme... É... Mas... Só deu... Dezenove minutos... Mesmo assim... É que... Também que isso aqui... Não teve nada que eu... Achasse... Que precisasse parar o... O... Gravação pra... Pra falar alguma coisa... Assim... É... Temos uma... Uma magia em rejuvenescer... Vamos ter que usar isso... No lago... Que eu fiquei meio confuso aqui... Que é aqui... Certo... No lago não... Na... Nessa árvore... No lago também, mas... Em... Em uma parte futura... Do... 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 Jogo... Beleza... Opa... Aí ó... Uma fadinha... Certo... Beleza hein... E parece que... A fadinha gostou do... Do... Do Oliver... Não vamos levar... Com ele... O... Oliboy... Não... Acabou de nascer... Melhor deixar ele aí né... Tchau... E cuide-se... Então... Vambora... Uh... Tá... 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 Não tem nada... Vambora... Certo... Então... Vamos... Por aqui... Pra onde... Tá marcado... O... Numa... No... Minimapa... Pra onde a gente tem que ir... Bom... Resumo do... Desse vídeo... Entramos no... Bosque de ouro... Atrás de uma fada... Encontramos... Mas acho que... Estávamos esperando... Mais coisa... Pelo menos o... O... Drip... Sabe... Esperando mais coisa... Mas a gente vai... Descobrir mais sobre isso... É... No próximo vídeo... Vai ter... Que... Não é nesse vídeo... Que eu vou encerrar... A parte do... Do Bosque de ouro... Vai ter um... Mais um vídeo ainda... Dessa parte... E... Isso... Estamos aqui depois de... Passar algum tempinho... Em... Dindondel... Onde... Precisávamos... Ganhar uma nova varinha... Para o Oliver... Para aumentar o poder dele... Tivemos que... É... Resgatar o... 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 O que eu quero dizer é defender para evitar levar a maior dúvida. Agora vamos pegar esses cristalzinhos. Beleza. Ou seja... Esse gente vai ter mais uns 6 minutos. Até que eu chegue no final da gravação. Certo, chegamos numa parte nova. Opa. Ah, a fada. Não seguiu, pegou um atalho. Certo. Opa. Parece que ele quer que a gente o siga. Talvez ele saiba onde as fadas estejam. Vamos ver. Vamos atrás da fada. Ah, eu ia fugir mas fui pego. Talvez até pego pelas costas. Não, não fui. Vamos lá. 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 Essa dentrela aqui não é tão difícil quanto o esgoto dos vídeos anteriores. Eu pelo menos achei Ok, vamos continuar seguindo Fadinha Subindo os cogumelos E chegamos numa parte diferente E aí? Isso parece familiar É claro que é Ah, uma página do nosso Grimório Certo Crescimento rápido Obrigado por nos mostrar o caminho O que é isso? Ele está dizendo que Acho que ele pode ser útil Que quer ficar Quer ir conosco Não, pode ser Nossa, por que eu demorei Tentando para acelerar esse diálogo Tá, já entendi Nossa Calma aqui Ainda vai ter alguma coisa Por algum motivo eu fiquei Sei lá, um minuto parado aqui Acho que eu fui Sei lá, tirar o gato do quarto Não sei Mas ele é apenas uma criança É muito perigoso Ah, olha o que está falando Certo Ele é um Esse criaturo é um familiar Certo Vamos dar o nome para ele Seed Pode ser Ok Temos mais um Família Pode esquivar e atacar Ok Eu ainda não peguei muito bem A manha desse sistema de jogo Como é que faz para usar bem Os outros famílios Eu fico usando O que a gente ganhou primeiro E só Não entendi muito Então É Uma coisa que você pode pensar É em especializar Porque esse cara aí Vocês podem ver Pelo chapeuzinho Imaginar que ele é um mago Eu imagino O que até que seja Mas Enfim A gente vai ter que descobrir Mais para frente Como é que faz Assim Com essa magia que a gente ganhou Quick and Growth Você pode Uma parte Agora não tenho certeza Se isso aconteceu A gente encontrou Uns cogumelos Pequenos Que a gente não podia Pisar em cima E usar como Escada Mas com essa magia Seremos capazes De fazer isso Se não me engano Não tem save point Nesse lugar Mas também Não tem chefe Nós fizemos Ou tem Não tem certeza Waterbone Maravilha Agora Vamos discutir Seguir em frente Seguir Onde o mapa Está indicando Eu fui pego Pelas costas Agora Esse que é chato Você não consegue Evitar a batalha Os caras Coim bem rápido Vamos Atacar com Oliver Não é uma boa ideia Aqui vai Ele bate bem fraco Mesmo com varinha nova Maravilha Nós lutamos Mais um inimigo Eu consegui evitar Perfeito O vídeo está acabando Tem mais Um pouco mais de um minuto É Eu fico falando Isso É mais pra mim Pra eu saber Onde parar de falar Certo Mais inimigos Opa Depende E aqui eu Corto as batalhas aleatórias Porque Na verdade Eu aproveito As batalhas aleatórias Pra ficar falando Mas Agora Especificamente Acabou O assunto Não tem mais nada Pra falar Nem do pônio Nem sobre o jogo Então é só Ficar narrando O que está acontecendo Aqui Beleza Curar Sempre bom Será que Não é nesse vídeo Que eu vou Chegar nos cogumelos Murchos Mais inimigo Ok Essa batalha Eu resolvi cortar Ah Já estamos chegando Acho que não vamos É Não vamos Mais longe Do que isso Então Vou ficar por aqui Obrigado Por assistir E até a próxima